O ano era 1984 e o mundo estava bem. Você sabe, era a década de 1980. Tiago e Léo terminavam mais um ano escolar e uma viagem de última hora para uma cidade, à beira do rio Tapajós, no Pará, acaba se tornando o palco para uma aventura inesquecível. A Jornada, em busca das sete chaves de ouro, é um livro de ficção cristã cheia de ação e emoção, mostrando a força da amizade e lealdade. Uma narrativa enriquecida por elementos da história, como a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a corrida pelo ouro no interior do país. A Jornada, em busca das sete chaves de ouro, de William Petrauskas. A Jornada, em busca das sete chaves de ouro, de William Petrauskas. A Jornada, em busca das sete chaves de ouro, de William Petrauskas. A Jornada, em busca das sete chaves de ouro, de William Petrauskas. A Jornada, em busca das sete chaves de ouro, de William Petrauskas.